E olha, gente, hoje à noite, Cristina recebe sessão de dedicatórias do livro mais vendido do país, Café com Deus Pai, do autor Júnior Rostirola. Será na livraria catarinense do Nações Shopping, às 7 horas da noite. Então eu tenho o prazer de recebê-lo aqui no estúdio, Júnior, conosco. Boa tarde, querido, seja bem-vindo. Muito boa tarde, é uma alegria, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Não estou com nenhuma xícara de café aqui para a gente conversar um pouquinho, e olha que eu adoro, viu? Não pode faltar café, na verdade, né? Não, nunca. Deus e café. Nunca pode faltar do nosso lado. Não estou comparando, claro, Deus com café, mas é porque eu gosto muito de cafezinho, e eu estava lendo ali sobre o seu livro, fiquei bem impressionada, viu? Primeiro com a quantidade de livros vendidos, né? De uma expectativa para essa nova versão que você está lançando hoje aqui em Criciúma. Como é que é o teu livro mais vendido do país? Então, eu estou muito feliz. Na verdade, eu até fiquei surpreso, porque eu não esperava que tivesse realmente essa repercussão tão grande, né? Mas acabou realmente caindo na graça dos brasileiros. É um livro que ele veio com uma proposta, com uma dinâmica muito bacana, porque ele tem uma palavra para cada dia do ano. Então ele não é um livro que você vai lendo na sequência? Não, não. É todo dia um pouquinho? Todo dia tem uma palavra direcionada para aquele dia, né? Então, é uma palavra de realmente de cura, é uma palavra que a pessoa vai com certeza ser alimentada, né? Para aquele dia, é uma porção diária. Ah, que legal! Com um cafezinho. E a proposta é justamente, porque na verdade o seu livro, ele traz uma vivência espiritual. Sim. E uma vivência sensorial, né? Exatamente. A proposta é de estar ali com um cafezinho com Deus mesmo, né? Exatamente. É começar o dia diferente, sabe? O Devocional Café com Deus Pai, o livro Café com Deus Pai, ele traz mais do que realmente uma leitura. Ele traz uma experiência ao leitor. Então, ele está tomando o café da manhã, ele está iniciando o seu dia, e ali ele vai ter uma palavra direcionada para aquele dia. Então, aquela palavra vai realmente ao encontro do coração, a vida por si só, muitas vezes, ela machuca. E eu entendo que quando nós temos realmente essa conexão com Deus Pai, realmente as coisas são diferentes. A gente olha com os olhos diferentes, né? Porque tudo aquilo que você foca, cresce. Se você focar na dor, no problema, na situação contrária, vai crescer na sua vida. Mas quando você realmente tem uma leitura diária, uma palavra liberada sobre a sua vida, e aquela palavra realmente faz sentido para você, ela com certeza vai te ajudar a vencer as barreiras, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. E às vezes, a gente está cheio de problemas, eu sempre digo, eu sempre busco focar na solução, né? Não no problema, mas focar na solução. Mas assim, as pessoas têm problemas e às vezes não param para pensar que apenas uma leitura ali de conforto, como a sua, por exemplo, poderia trazer toda essa esperança, esse calor, essa espiritualidade que a pessoa precisa. E precisa mesmo, as pessoas estão precisando disso, né, Junior? Sabe, eu costumo dizer que nós somos criados de corpo, alma e espírito. E muitas vezes a gente cuida mais do corpo do que da alma e do espírito. E o problema é que uma hora a conta chega. Chega. E é cara. Exatamente. E pode ser uma conta realmente bem alta, né? Então eu vejo que esse cuidado de nós nos alimentarmos, o livro não vai falar de religião, né? A religião complica, Deus simplifica, né? Então vai falar de Deus, vai falar de nós realmente estar conectado com Ele. E eu penso que isso é muito importante. Que legal, que legal. Nós moramos num país realmente cristão. Então eu entendo que isso também fez com que caísse na graça de todo o público, né? De uma forma, assim, muito eclética, né? Exatamente. E quase que ecumênica, digamos assim. Exatamente. De todas as denominações. E quantas cópias já foram vendidas? Estamos batendo agora um milhão de cópias vendidas. Ai, meu Deus. Eu estava com o número atrasadíssimo, 800 mil. E agora você traz essa nova versão, inclusive, e vai lançar hoje. Mostra pra gente, o pessoal aqui, ó. Pode olhar na 3? Então aqui está o livro. Ele tem o mapa mundi aqui. Tá. Na xícara, a espuma, né? O mapa mundi. Que legal. Porque agora também vem em duas versões. Ele vem em espanhol e em inglês também. Olha! Então nós estamos entrando nos Estados Unidos, na Europa, e também em países de língua hispana, né? Ele tem aqui o subtítulo que é porções diárias de paz. Então o café com Deus Pai, que é aquela questão, né? O café, ele está na mesa dos brasileiros. Nós gostamos de um bom café. Ah, sim. Então essa junção realmente deu super certo. Tomar um café com Deus Pai faz toda a diferença. O dia começa diferente. Ah, e o cafezinho com uma misturinha com Deus é tudo de bom. Verdade. Eu costumo dizer assim, sabe? Eu posso tocar no livro? Claro, com certeza. Fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Eu costumo dizer que... Ai, que bonito. Nós devemos fazer aquilo que a gente nunca fez pra viver aquilo que a gente nunca viveu. Às vezes a gente investe em tantas coisas e a gente não investe num livro que realmente pode nos ajudar a vencer os obstáculos, as barreiras do dia a dia, né? Porque a vida, ela já é difícil. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Muitas pessoas perderam a vontade de viver. Ai, demais. Perderam sonhos, projetos. E elas estão perdendo, assim, Júnior, eu não sei se você repara, você que viaja o Brasil todo e até fora do Brasil, elas estão perdendo muito fácil. Sim. As pessoas não querem mais lutar. Exatamente. Elas vão tropeçando e caem no primeiro obstáculo. Muitas pessoas depressivas. Sabe, eu tenho inúmeros testemunhos de pessoas que, assim, não sonhavam mais, não tinham mais alegria, pessoas que estavam depressivas. Eu ouvi um testemunho essa semana de um médico que há 30 anos estava viciado no álcool. O álcool, o vício dirigia a vida dele, porque, assim, todo ser humano, todo indivíduo é dirigido por alguma coisa. Alguma coisa. Ou você é dirigido pelo vício ou pelas circunstâncias contrárias, ou você pode ser dirigido por quem você realmente nasceu para ser, ou seja, a sua identidade. Então, quando você tem essa conexão com Deus Pai, você realmente opera a partir de quem você é e não a partir das suas circunstâncias. Então, olha a importância de você estar conectado e você realmente agir conforme aquilo que Deus realmente tem para você. Ele sempre tem uma palavra liberada sobre as nossas vidas. Então, você já ouviu aquela pessoa, assim, dizer ou até presenciou que pessoas feridas ferem? Pessoas magoadas, magoam? Magoam. Então, é aquela questão, porque elas operam a partir das circunstâncias. Mas quando você está cheio de Deus, com o coração realmente transbordando da presença de Deus, quando você é ferido, você não fere. Não fere. Você realmente tem uma resposta diferente, você tem uma atitude diferente. Isso é tão bom, né? Então, eu vejo que o Devocional Café com Deus Pai, ele vem para te ajudar a realmente vencer os obstáculos, vencer os vícios, vencer os traumas, vencer as dores do dia a dia, porque realmente a vida machuca. Mas eu costumo dizer, Deus cura. Ai, com certeza. Gente, olha que lindo esse livro, maravilhoso. Já olhei ali como é que é a leitura, muito legal, muito fácil, viu? Então, hoje à noite, opa, hoje às 7 horas da noite, então, na Livraria Catarinense, no nosso Enshopping. Exatamente. Convida as pessoas para ir lá, né? Sim, com certeza. Hoje à noite eu te espero lá, para nós tomarmos um café. Vai ter um momento lá onde nós vamos estar juntos. Vai ser muito bacana. Então, chama todo mundo, todos os caminhos nos levam hoje ao Shopping Nações, na Livraria Catarinense. Eu quero te dar um abraço e vamos ter um tempo muito bacana juntos lá. Olha que legal, gente, ele tem uma energia incrível, né? Vale a pena. Eu já estava olhando aqui, é uma leitura bem fácil mesmo, bem legal. O livro é muito lindo para você estar lá com a família, com Deus, né? Você é pastor, né? Tem aí todo o estudo da teologia também. Eu venho de uma família muito sofrida, né? Eu perdi meus três primeiros irmãos por conta do meu pai, então, meu pai era alcoólatra, viciado. Eu comecei a apanhar aos sete meses e aos 13 anos eu estava numa depressão profunda, tentando tirar minha própria vida. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, eu pude ver que realmente eu não estava sozinho. Então, foi Deus que me ajudou a vencer os obstáculos da vida e circunstâncias contrárias e por isso que eu vejo que é muito importante essa conexão, sabe? Sim. É muito importante para nós vencermos, porque senão a gente acaba operando a partir das circunstâncias e não operando a partir de quem nós nascemos para ser. Sim. Entenda que todos nós nascemos com um propósito. Ninguém nasceu por um acaso. Então, e quando você realmente descobre a sua identidade em Deus, a sua filiação em Deus, tudo muda. Gente, que demais! O Júnior Rostirola, né? Ele está aqui conosco. Ele que é o autor, então, do livro mais vendido no Brasil. Falando um pouquinho desse livro maravilhoso, Café com Deus Pai, hoje, então, Livraria Catarinense, Nações Shopping, sete horas da noite. Vá lá, gente. Vá lá. E olha, você deu um testemunho agora, um exemplo, né? Que você foi ferido, foi uma pessoa que nasceu com muitos ferimentos, mas que não está ferindo ninguém, muito pelo contrário. Está trazendo a paz que a gente precisa através da sua obra. Volte sempre e todos levam, todos os caminhos levam ao Nações Shopping hoje. Que legal. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Sou muito grato. Inclusive, deixa só fazer um adendo aqui. Criciúma e região é um dos lugares que mais realmente leio o Café com Deus Pai. Ai, que legal, gente. Que bom. Então, estou muito feliz. Estou muito feliz. Hoje à noite eu vou encontrar muitas pessoas lá e vai ser realmente um tempo muito incrível. Muito obrigado. Obrigado.